eu qual é qual é rapaz tão fico aqui tá batuai ok eu tô me vendo o título pica fit top boy problema ou vocês já sabem quando um gajo vem gravar react aqui é logo um dois três já pelo menos três regras agora vou gravar agora vocês já sabem depois vou pôndo o gajo hoje estamos aqui para reagir pica fit top boy problema ou já tava mesmo imaginar esses dois já fazer uma conecte mas não sei se ia acontecer mas já sei nem que eu nunca sei quem tem bife com quem quem não tem quem não mas já rapaz fizeram acontecer mano isso é um conecte mano ou muita gente já tava esperando porra esses dois cantam mesmo rijo imagina esses dois dentro de um bicho rapaz eu não sei como é que vai correr mas ou se inscreva no canal agora para queres movimento aqui é tranquilo vamos ver se me ama caralho no bem no bem no bem bom pau o volume nunca fica assim mano isso não mostra aqui porra da boeda alta mano você nem tem noção eu já também tá aí o provido mano só agora que eu tô ver mas já tinha editante mas caja anda Como é o nome dele? Fala pessoal Oi rapata que é um acusso Porra Porra Tiro na cabeça Porra Pode dizer a vontade O gajo já não vai ouvir mano Tiro da cabeça o gajo já não ouve mais nada Oi Oi Boa 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 ού Boa 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 bit Boa 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 Bo Mbappé! O que é que o gajo disse... ouve o que é que o gajo diz mano. Não confie em novos amigos, mano. Porra! Isso é o mesmo... Não, não, vou dizer mesmo como é que é comigo, mano. Mano, aqui ou és amigo ou não és, mano. Isso aqui, novos. Mano, aqui 880, ou és ou não és. Mas esses novos amigos, mano. Nem chama o gajo de amigo, mano. Amigos, quanto menos, melhor. Estou-vos a dizer, quanto menos, melhor. Ei. Ora, isso é verdade, mano. Eu não sei se eu estou a pensar, mano. Bandido, to conchi, bandido. Bandido, to conchi, bandido, mano. Vocês acham mesmo, tipo, nesse momento do drill, quando a boia de bife se quer, toda a gente está para a cara. Vocês acham mesmo que eles não sabem a cara de cada um deles. Eles sabem, mano. Eles sabem, mano. Por isso que o gajo está a dizer, bandido, to conchi, bandido, mano. Ei. Casa não é meu inimigo, minha freddy está pronto para queimar. Pronto para queimar. Espera. Rapazes, eu vou lhe dizer que... É que foi esse, espero que tenham gostado, eu quero ver outra combinação desses dois a vi aí mano, ou, se gostaram muito um gosto, subscrevam, digam a vossa tropa para ver o vídeo, partilhem mano, é isso, tamo aí.